E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. O monstro que participou da brincadeira. A moça que nos conta esse relato diz que essa história aconteceu com a irmã dela e com alguns primos. A irmã mais velha dela, Renata, tinha acabado de sair de férias. Nessa época ela devia ter por volta de 14 anos de idade e a avó dela, Tereza, morava no norte de Minas. Naquela época ela conta que a mãe dela já tinha duas filhas, a Renata e a Eduarda, que morava com a avó dela em Minas. E como era época de férias, então a mãe dela, junto com a tia dela, resolveram matar as saudades ali da mãe, né? Da avó delas e da Eduarda, que fazia tempo que elas não viam. Pois bem, arrumaram então as malas e viajaram a mãe dela junto com a Renata e a tia dela junto com os três primos dela. Chegaram lá e foi só alegria. Sabe aquela coisa de mineiro? Cheio de comida, etc e tal. Passaram-se alguns dias e as irmãs dela, a Renata e a Eduarda, se juntaram com o pessoal que morava ali e com os primos que estavam lá também pra fazer brincadeiras aí, pra brincarem juntos. E num certo momento, um dos meninos deu a ideia de brincar de cobra-cega, ou cabra-cega, ou cobra-cega, eu não sei como fala. Ou seja, eles deram a ideia de vendar a Renata e aí ela saia procurando as pessoas e se ela pegasse, ela tinha que falar o nome de quem era, se ela acertasse, aquela pessoa seria vendada no lugar dela e assim correria a brincadeira. E aceitaram e começaram a brincar disso. Então vendaram a Renata, deram várias voltas nela pra ela ficar meio tonta, diz que o terreno onde eles estavam brincando, era um pouco longe da casa, mas era um terreno grande, cheio de árvores e deram um pedaço de bambu na mão da Renata pra hora que ela achasse alguém que era pra ela bater na pessoa com o bambu, olha que beleza. E quando a brincadeira começou, todo mundo feliz, contente, correndo, dando risada, até que de trás de uma árvore saiu uma mulher, uma velha, com roupas antigas, meio encurvada e tinha pele cinza. E essa mulher, essa velha, foi na direção da Renata, que tava vendada e não via nada. Aí todo mundo começou a gritar pra ela, avisando daquela mulher, corre que tem uma mulher aí, corre! Mas ela achou que fazia parte da brincadeira e começou a rir e ela chegou a pegar nessa velha e falava, Eduardo, é você? Fulano, é você? E gente, a mulher não respondia. Ah, todo mundo resolveu é sair correndo de lá, correr pra casa da avó e chamar a avó e eles entraram gritando lá, avó Tereza, uma mulher pegou a Renata! Ela conta que a avó dela era benzedeira, diz que até hoje ela não sabe dizer direito com o que ela mexia mas ela só garante que é com magia pesada. E aí a avó dela correu até onde tava a Renata, chegando lá, viu que a menina tava desmaiada ao pé de uma árvore. Quando a menina acordou, ela relatou que tava lá brincando, vendada, e ela começou a chamar pelo nome de todo mundo e ninguém mais respondia e ela achou que a brincadeira tava chata e tirou a venda. Mas aí ela viu aquela velha horrorosa, que tava junto com ela ali, ela se assustou e a velha estava de mãos dadas, a velha estava de mão dada com ela. E a velha, ao ver o desespero da menina, o susto dela, deu uma risada alta, gargalhou alto na frente da menina e colocou a mão na cabeça dela e nisso ela desmaiou. Aí à noite, a avó dela reuniu toda essa criançada na sala da casa e disse que ninguém podia saber do que aconteceu ali. Eles não deveriam contar aquilo pra ninguém que ela sabia como resolver o negócio dessa mulher aí, dessa velha e que tudo ia ficar bem, mas eles não podiam falar nada. Ela conta ainda que a irmã dela, Renata, não gosta de falar nesse assunto ainda hoje e que a avó dela já é falecida. É falecida há alguns anos, mas ainda de vez em quando eles veem a avó dentro de casa e ela conta ainda que a avó não era assim uma boa pessoa. Como ela disse, a avó mexia com magia pesada, com coisas macabras e até hoje quando alguém vê ou sonha com ela, fica morrendo de medo. Hoje ela acredita que a avó dela sabia quem era aquela mulher e sabia o que ela queria também, só não quis falar pra criançada. Conta ainda que a avó dela sabia a oração de São Cipriano de Cor, fazia orações ao contrário e rezava nas costas das pessoas. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? Sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.